Temos também a ocitocina, que vai participar diretamente nos sentimentos de segurança que temos antes da nossa vida. Vai também reduzir a ansiedade, vai ajudar na nossa interação social e vai atuar também no momento do parto, no momento do nascimento de uma criança, porque a ocitocina vai estimular as contrações do útero e a produção do leite materno. Popularmente, a gente conhece a ocitocina como o hormônio do amor. Por último, mas também com a mesma importância dos anteriores, temos a dopamina, que já falamos um pouquinho sobre ela. Mas nesse momento, nós estamos falando sobre os hormônios e o prazer. A dopamina vai ter uma atuação muito interessante no nosso organismo, porque ela vai fazer o cérebro completar atividades, que é aquele sistema de recompensa, pois sabe-se que fazendo isso, o cérebro tem aquele sentimento de que vai ser recompensado. Então, faça tal coisa que você vai ganhar dinheiro. Então, ele vai lá e faz. Então, é a dopamina que vai agir nesse sistema chamado de sistema de recompensa. A sua liberação no nosso organismo vai trazer a sensação de prazer, vai também ajudar a nossa memória, os movimentos do nosso corpo, a cognição, que é o nosso aprendizado, como nós já vimos, e a realização de atividades. Então, nós vemos que esses hormônios só vão trazer benefícios, nunca vão prejudicar o nosso corpo. E justamente por esse motivo, eles vão se tornar uma espécie de ferramenta, que vai trazer para o nosso organismo as mesmas sensações de euforia, prazer, relaxamento, bem-estar, etc., que as drogas proporcionam. Então, nós vemos aí que não é preciso utilizar drogas para se sentir, né, essas boas sensações. Não são poucas as pessoas que se tornam dependentes desses hormônios. Também tem esse lado que a gente precisa pensar. Existem pessoas, por exemplo, que se tornam viciadas, literalmente viciadas, em exercícios físicos. Pois, através do exercício físico, ocorre a liberação de dopamina e de endorfina na circulação sanguínea. E essa liberação desses hormônios vai trazer todo esse bem-estar que a gente já conhece. Outras pessoas se tornam viciadas em compras, outras em chocolate, outras em jogos. Todos sempre com o mesmo objetivo, que é se sentir bem. Existem algumas formas seguras de se fazer com que esses hormônios sejam sintetizados e liberados no sangue, como nós podemos ver nesse quadrinho abaixo. O ponto-chave para esse assunto é uma palavrinha só. Equilíbrio. Com equilíbrio, podemos liberar esses hormônios no organismo sem que essa liberação desses hormônios se torne um vício e traga prejuízos para todos os outros aspectos da nossa vida. É possível a gente ter uma vida normal sem o vício e sem a dependência de realizar práticas abusivas e perigosas, como no caso das drogas, no uso abusivo de drogas. Como que a gente faz, por exemplo, para liberar a serotonina? Através do cuidado próprio, através da meditação. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Quando você come algo que agrada o seu paladar, você está liberando a endorfina. E a endorfina? Dormindo, tomando banho de sol. Um banho frio também provoca liberação de endorfina. Exercícios físicos intensos, mas sempre com um certo equilíbrio. Interação social, principalmente com pessoas que a gente gosta. Alimentação saborosa. Quando você come algo que agrada o seu paladar, você está liberando a endorfina. Dopamina. A gente pode liberar no nosso corpo através do consumo reforçado de antioxidantes. Exercícios físicos. A atingir metas, também ajuda. E meditação. E a ocitocina? Como que a gente consegue liberar de forma segura? Através da relação sexual. Através do banho de sol. Do relaxamento corporal. Através do abraço. Sim, o afeto também ajuda a liberar ocitocina. E através da ingestão desse hormônio. Para finalizar essa parte aqui, que acaba sendo uma reflexão sobre o uso de drogas. Mas nesse momento estamos falando sobre vício. O primeiro passo rumo à libertação do vício é a autoavaliação. Ao se avaliar, estejam com a sua mente e o seu coração abertos. Para assumir a existência de qualquer aspecto da sua vida que está desfuncional, desequilibrado. Por causa de algum fator. Não se sinta envergonhado. Nunca. E não sinta vergonha em assumir esse problema. E procurar uma ajuda profissional e ajuda de amigos e familiares, caso você possa contar com eles. Caso você não tenha esse problema, você realmente esteja livre de qualquer vício. Agradeço imensamente. Continue assim. Mas se você conhecer alguém que está nessa situação, receba essa pessoa de coração mesmo, de braços abertos. Receba com afeto, seja compreensível, ouça a pessoa sem julgamentos. Ela não precisa ser julgada quando ela te procura. Ela precisa ser acolhida. Pois é muito provável, muito provável mesmo, que naquele momento em que você está sendo procurado por uma pessoa que está tentando se libertar do vício. Ela tem encontrado em você a pessoa que transmite a confiança necessária para que ela se abra e exponha um assunto tão íntimo, tão vergonhoso em muitos casos. Porque não é fácil assumir isso. E você pode ser a pessoa que está sendo procurada por transmitir aquela confiança que ela precisa encontrar. Para dar o passo rumo à sua liberdade, à sua libertação desses vícios. Então não jure, não se sinta superior, apenas acolha. Ouça a pessoa, veja a melhor forma que você pode ajudar. Não se coloque superior, não fale que se fosse eu eu faria assim. Não. Ouça e tente ajudar. Vamos ver quais ferramentas você pode usar. Como você pode ajudar essa pessoa? O que você vai falar? Seja compreensível, seja calmo, seja anúncio, equilibrado. E assim você vai estar abrindo uma porta para tirar uma pessoa da vida do vício. Pense nisso com carinho. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau! 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 Tchau!